Um dos setores que mais sofreu na pandemia foi o setor cultural, tanto no Brasil como no DF. Hoje eu estive dialogando com o pessoal que faz grafite em todo o Distrito Federal e eles estavam reunidos numa atividade de pintura do restaurante comunitário do Recanto das Emas. Lá eu pude conversar com gente de várias regiões do DF, ouvir as necessidades, as demandas e compreender cada vez mais que eles precisam de apoio, de políticas públicas, de recursos, de espaço para comercializar, para viabilizar o trabalho deles. Eles precisam ser incentivados. Isso também é empreendedorismo e é cultura. Eu estou comprometida com essa pauta. Da Pedrinho, que hoje tem campeonato.